Salve galera do canal, estamos aqui com mais um vídeozão e hoje galera vou dar dois graus aqui na rua e deixe seu comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito e fale para um amigo do nosso canal, nosso canal todo objetivo MotoVlog e fazer live ao vivo, estamos juntos, é nóis galera você está bem aqui Tchau, tchau. E aí, galera, já deixa o like e se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu e fim.